No mundo dos games e na interwebs em geral, influenciadores digitais são conhecidos por diversas polêmicas, seja por eles soltarem alguma gafe, seja por eles ofenderem gêneros inteiros, ou seja por eles simplesmente fazerem tudo por cliques. Com certeza a gente já tá sentindo diversas bizarrices e histórias que chamaram atenção em 2019 e também em 2020. A gente vem trazendo pra vocês sempre essas novidades, pra entreter vocês, porque muitas dessas novidades são bem divertidas mesmo de ficarem sabendo. Entretanto, a notícia de hoje, que por sinal é de uma influenciadora brasileira, me surpreende pelo nível que tá tomando, pela quantidade de... Pela proporção, né? É, a proporção que isso aqui tá tomando, que na boa, isso daqui é surpreendente. Galera, quem falou com vocês é online na Central, e agora eu e o White vamos contar pra vocês a história da ex-jogadora de CSGO, que atualmente é uma influenciadora digital, e olha só, ela foi condenada a 116 anos de prisão aqui no Brasil. Cara, eu nunca vejo ninguém ser condenado nem a 20 anos, nem a 30 anos direito, e a mina tá sendo condenada a 116 anos. Meu amigo, o que que essa mulher fez pra ser condenada pra tanto tempo, assim? Exato, né? A gente pega aí vários casos, até porque no Brasil você não fica mais de 30 anos preso, né? E é bem difícil chegar nisso. A galera consegue lá por, sei lá, pelos 10, 15 anos, o cara já tá saindo da rua aí, né? É incrível isso. E esse caso aqui é impressionante, por ser uma jogadora ex-jogadora, né? E a gente não esperava que isso pudesse aparecer aí na mídia, e apareceu nos últimos dias. A gente vai trazer pra vocês os dois lados, lados, porque tem uma polêmica muito grande entre a galera que publicou isso, no caso, o jornalista e ela e o advogado, né? No caso, os dois lados já se pronunciaram sobre o caso, e a gente vai trazer tudo pra vocês e dar a opinião por cima. Exato. Então você vai ficar ciente de toda essa história, o que que aconteceu, a gente vai debater um pouco sobre isso, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder. Nada. E galera, o que aconteceu foi que em uma recente decisão do Ministério Público de São Paulo, a ex-jogadora profissional de CSGO e influenciadora digital, Chayenne Victoria, mais conhecido como Chay, que competiu profissionalmente por mais de 11 anos, foi recentemente condenada a 116 anos de prisão por crime de estelionato. Olha só, o que aconteceu foi que essa informação saiu da coluna do Léo Dias no website wall.com, que indica que o Ministério Público ouviu mais de 118 pessoas que acusaram uma empresa de Sorocaba, que seria da Chayenne, em que a jogadora era sócia junto com o seu pai e ex-marido, de que eles não teriam entregado mais de 100 mercadorias compradas. Eles ficaram de entregar essas mercadorias entre os anos de 2013 e 2017. E aí, configurou-se o crime de estelionato, já que o cidadão foi lá, pagou pelo produto e nunca recebeu o mesmo. Na sentença do caso, a juíza argumentou que a Chayenne tinha, abre aspas, conhecimento das ilicitudes ocorridas na empresa de sua propriedade, pois no e-mail trocado entre ela e o advogado, tal acusada demonstra claramente sua preocupação em relação ao fato de a empresa estar sem endereço físico, comprovando que tinha ciência acerca da ausência de estoque de mercadorias disponível para a venda aos consumidores. Ou seja, de acordo com a juíza, a Chayenne já sabia, ela já estava preocupada em relação à empresa não ter um endereço físico e que eles não tinham estoques o suficiente para as mercadorias. Ou seja, não era uma surpresa, não foi uma coisa tipo, uou, do nada alguém roubou minhas mercadorias e a gente não recebeu nada. Não, eles tinham ciente de que não tinha como cumprir a demanda e acabou rolando que mais de 100 pessoas ficaram sem suas mercadorias por todo o Brasil ao longo de 4 anos. Então, é um caso bem específico, né? E a juíza ainda continua dizendo que, some-se isto ao fato de que a vítima afirmou que, após não receber a mercadoria adquirida pelo website magazine.net, ela entrou em contato com a empresa, via telefono, oportunidade em qual foi atendida por uma pessoa chamada Chayenne, a qual informou que o caminhão que estava efetuando a entrega dos bens havia tombado e danificado todos os produtos, razão pela qual necessitavam de um novo prazo de 60 dias para realizar a entrega dos produtos. No entanto, ela nunca recebeu a mercadoria. Ou seja, de um lado a gente tem a Chayenne falando que ela estava preocupada porque não tinha estoque para tal e no outro uma cliente foi lá, ligou e ela falou, não, não, por que tombou aqui um caminhão e a gente precisa de mais tempo? Então assim, fica meio confuso, né? Fica uma situação em que, isso daqui não é a gente que está inventando, isso daqui não é a boata, isso daqui é a juíza, a juíza argumentando que falou isso. Então assim, já fica meio complicado, tá, mas aí o problema é estoque, o problema é o caminhão, o que aconteceu, por que que 100 pessoas não receberam as suas mercadorias? Alguma coisa está errada nessa história, não é mesmo? Sim. E devido a isso, ela foi condenada em primeira instância a 116 anos de prisão pelo crime de estelionato. Como o White falou, é importante lembrar que uma pessoa no Brasil só pode ficar presa pelo máximo de 30 anos. Então assim, mesmo que, mesmo que ficasse essa sentença até o final, ela só ia passar 30 anos, e sem falar que também tem questão de bom comportamento, né, cumprir em regime aberto, então ela nunca vai ficar presa por 116 anos. Malhemar, 30. Exato, e ainda vale citar lá, que você está sendo condenada por primeira instância não quer dizer que você vai ser presa agora, porque a pessoa ainda pode recorrer, né, tem outras instâncias que você pode aplicar a sua defesa, você pode diminuir a pena, você pode, tipo, zerar a pena, você pode se safar. Então tudo pode acontecer ainda nesse caso, né? Exato, com certeza ela vai recorrer a outras instâncias, vai recorrer a diversos recursos. Com certeza essa história está longe de chegar ao final. Mas é realmente surpreendente a quantidade de anos que ela pegou, velho. Eu fico pasmo, tipo, 116 anos. A gente vê aí, todos os dias nos jornais, reportagens, né, de crimes de sequestro, estupro, seguido de assassinato, entendeu, a família inteira morrendo. E aí o cara pega o quê? Pega uns 10, 15 anos de prisão. 12 anos, tá. 20 anos, né, e depois de o quê? 3 anos está em regime aberto. Então assim, eu fico pasmo, porque aqui no Brasil a gente tem crimes bárbaros rolando com a população brasileira, né, crimes horrendos, não acontece porra nenhuma. Aí a mina, que é jogadora de CSGO, acabou que em 4 anos, 100 pedidos não foram entregues, e ela está sendo sentenciada há 116 anos. Tipo, ó, foram 118 pessoas que estavam acusando ela. 118 pessoas e 116 anos é mais ou menos um ano... Para cada entrega. Para cada entrega que não foi feita. Então pensa o seguinte, White. Porra, você está aqui comigo, eu falei, White, quer comprar o meu celular? Topo, Laya, bora, vou comprar o seu celular. Aí você vai e me manda o dinheiro e eu não te dou o celular. Já pensou, eu surpreso um ano porque eu não te dei o celular? Claro, não estou falando que está certo, mas porra, mano, ela pegou 116 anos, quase um ano, por entrega não feita. Porque ela teve problemas com a empresa. Claro, eu também não estou botando minha mão no fogo falando que ela é perfeitinha e ela pode não ter feito maracutaia. Ela pode talvez ter, de fato, cometido o crime de estelionato. Mas é muito mais provável que isso não rolou. Porque a gente já viu em outras matérias, já foi dito, inclusive, pelo próprio advogado dela, que a empresa dela já tinha efetuado mais de 10 mil entregas. Então, se já rolaram 10 mil entregas efetuadas, já efetuaram 10 mil entregas, sem que não aconteceram, prova que não era um negócio para roubar pessoas. Não era um negócio de crime, não era um negócio de estelionato. Era um negócio para ganhar dinheiro, era um negócio, uma loja como qualquer outra. E que acabou rolando essas 100 entregas que não ocorreram. Então, para mim, não faz o menor sentido estar rolando esses 116 anos de prisão. E, é claro, eu não sou nenhum Pablo Castro, eu não sou nenhum advogado do YouTube. Inclusive, eu acho que se ele fizer um vídeo sobre isso, ele vai poder explicar tudo direitinho. Eu espero que ele faça, porque eu adoro os vídeos dele. Mas, para mim, isso daqui não faz o menor sentido nos 116 anos, cara. Isso daqui, para mim, é uma hipérbole desgraçada. Isso daqui é um absurdo de desnecessário quantidade de anos, não é mesmo? O que eu acho, né? Se esse caso aconteceu mesmo, se tudo isso se comprovar verdade lá no fim das contas, se ela mesmo não entregou os produtos e tal, eu acho que você tem que repor isso para o consumidor. Você tem que dar algum jeito de pagar uma multa, indenização, né? Eu acredito que o Pablo falaria isso também. Você tem que repor isso, as pessoas têm que receber o que elas pagaram, né? No mínimo, o produto. Tem que ter uma indenização ali. Agora, se você falou aí, né, que eles entregaram 10 mil e só 100 não foram entregues em vários anos, é meio que parece que foi, se aconteceu mesmo, foi uma falta de planejamento, foi uma má administração da empresa que acabou culminando nisso. Eu não vejo que eles começaram a loja, começaram esse varejo, já pensando que, ah, vamos enganar 100 pessoas. Porque se fosse enganar, talvez enganariam muito mais que 100 pessoas. É um número muito pequeno em comparação a tudo que foi entregue. Isso a gente está falando aqui, galera, com os dados que a gente tem disponível do advogado, dela, do Ministério Público, etc. Pode ser que nada disso se concretize, que tenha outros dados também que a gente não sabe, mas a gente está falando que a gente tem agora. Mas pensando, então, nesses números que a gente tem, eu acho que foi extremamente abusivo, tá ligado? Tipo, se aconteceu alguma coisa, se aconteceu, ela tem que pagar. As pessoas responsáveis têm que pagar. Eu não vou passar pano para pessoas que fazem coisas erradas nunca, jamais. Mas eu acho que 116 anos, nem o cara que faz absurdos aí pega, né? Não pega, não no Brasil. Não no Brasil mesmo. E, inclusive, ela, a própria Chai, foi nas redes sociais recentemente para publicar uma mensagem nos stories em relação ao caso. E na mensagem, ela diz aqui, ó. Meus amores, agradeço a preocupação quanto à notícia. Não estou presa e não vou ser presa. Muito menos estou foragida como estão espalhando por aí. Se trata de um processo, de um problema que meu ex-marido teve e me prejudicou, no qual ele vem resolvendo de acordo com o tempo. Assim que nos separamos, ele se responsabilizou 100%. Ou seja, então ela ainda já está tacando essa pica, já está tacando essa bomba para o ex-marido. Até aí a gente não tem informações, a gente não sabe quanto é isso. Mas se essa versão da história dela estiver concreta, eu não estou entendendo por que ela está sendo sentenciada, então, há 116 anos. Se ela não é responsável por isso, por que ela está sendo sentenciada? É que ela era sócia também, né? Pode ser isso. Se ela estava junto, acontece, né? E também teve o telefonema que a juíza acabou comentando sobre o caso e tal. Sim, e não só isso, o advogado dela também foi nas redes sociais e também mandou uma mensagem dizendo que na qualidade de advogado de Cheyenne Victoria de Barros, a resposta foi dada e que confirma que o feito ainda tramita em primeira instância. Cabe inúmeros recursos e a sentença pode ser caçada. O que ocorre de grave é que o título da matéria é totalmente tendencioso. A jovem não corre nenhum risco de ser presa, pois o feito está em andamento. Trata-se de uma sentença em primeira instância e que pode ser totalmente revertida para absolvição, mesmo porque uma pessoa não pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado de uma última instância, como podemos falar em possibilidade de prisão, então. Um título tendencioso deixa o público leigo mal informado e um repórter não pode ser tão irresponsável assim. Deveriam antes consultar um profissional do direito para revisar o que pulverizam, evitando ser no futuro chamado de uma responsabilidade por danos morais. Qualquer profissional poderia ter alertado o colunista e que não poderia afirmar erroneamente que a pessoa possa ser presa a qualquer momento, apenas para dar ibope e deixar uma pessoa pública ou não ao lixamento dos que se interessam em prejudicar o próximo. Existe uma sentença e que foi embargada, está sendo um objeto de recurso. Nos tribunais do júri, temos um crucifixo na parede para lembrar que a justiça erra e pode condenar inocentes. Se irão publicar algo, que o façam com responsabilidade, pois passando deste ponto, além de ser um ato imoral, seria um ato pernicioso e com total insensatez. Em outras palavras, o advogado dela está puto, não pelo fato de que está rolando essa situação, mas pelo fato de que a galera começou a espalhar nas redes sociais e estava acontecendo. E aí, no caso, ele ficou puto devido à coluna, o post original da coluna do Léo Dias no website UOL, falando que ele foi tendencioso, é só caça-clic, ele deveria ter falado com o advogado para revisar tudo o que estava acontecendo, ainda tem outras instâncias, ainda tem outros recursos, inclusive ele até falou da questão de responsabilidade por danos morais. Então ele ainda está dando uma que, se irritar, eles ainda vão processar o cara por danos morais que está causando na streamer, na influenciadora. Eu não vi o post original dele na hora, se tinha todas as informações, mas provavelmente depois ele deve ter atualizado, porque você abrindo agora, você vê que tem ali o post do advogado, tem o post também dela falando. Então, resumindo, ele deve ter atualizado depois o post da UOL. Então, é uma situação bem específica, bem complicada, é aquela coisa que a gente não pode dizer muito, porque são dois lados para essa história, e atualmente a gente só tem um pouco de cada lado, a gente não sabe a verdade ainda. O que eu posso dizer é, para mim, 116 anos não fazem o menor sentido. Se ela realmente fez esse crime de estelionato, que eu acho que não aconteceu, acho que na verdade foi, como você falou, um erro de administração, um erro de envio de cargas, de produtos, não faz sentido ela pegar 116 anos. Mesmo que ela tivesse feito o crime, não faz sentido para mim 116 anos de cadeia. Isso aqui não vai rolar, para mim eu acho que vai entrar em tantos recursos, tantas instâncias, tantos... Ela vai pagar a indenização para todo mundo e já era. Eu acho que vai acontecer isso. Exato. Não vai acontecer nada com ela. Agora eu estou curioso mesmo se o advogado dela vai meter um processão lá na galera da UOL. Aí realmente eu quero saber se vai dar em alguma outra coisa. Mas em relação a ela, eu acho que não vai rolar nada mesmo. É só uma bomba mesmo estar rolando com ela. E pelo contrário, acho que isso aqui é bom para ela, porque está dando visibilidade para ela. Porque eu nunca ouvi falar dessa jogadora antes desse acontecimento, e aposto que muitas outras pessoas também nunca tinham ouvido falar dela antes disso. Então isso aqui na verdade é uma coisa positiva para ela. Ela está passando por toda essa situação, mas ela está ganhando um reconhecimento, especialmente num caso em que é totalmente injusto ela receber 116 anos de prisão, e que provavelmente não vai dar em nada para ela. Então vamos ver o que vai acontecer até o final desse caso, vamos ficar de olho. Mas por hora eu pergunto para vocês que estão sentindo essas informações. Qual que é a sua opinião em relação a esse caso em geral? Você acredita que ela de fato cometeu um crime? Ou você acredita que isso é um equívoco geral? Você acredita que é justo o 116 anos? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!